Aí meus amigos, aquele dia não deu certo de mostrar direito o suspensor Eu tô filmando de novo pra mostrar pra vocês que o motorzinho é bom Agora dá pra ver direitinho Tá tocando 17 aspersor Olha como é que toca bem o motorzinho Tá acelerado no último não, pessoal Esse da ponta aqui eu tirei um lado dele Porque aqui faltou um aspersor, eu peguei e tirei um lado Mas tá molhando bem, viu Tocando bem pra vocês verem Motorzinho 6.5 HP Continuação do primeiro vídeo, viu galera Só lembrando aí Mas toca bem, viu Olha lá Tô regando aqui Giló Tirei o tomate e plantei giló Cheiro verde Eu vou fazer um vídeo sobre cheiro verde, gente É uma ótima opção, viu Pra quem tá desempregado aí Uma renda muito boa Eu vou fazer um vídeo só pra isso Aí vão se inscrever no canal e dando um joia pra gente pra ajudar o canal Que eu vou mostrar passo a passo plantio Semente que é boa Vou falar da renda também que dá por mês Uma renda muito boa, viu Vale a pena conferir o vídeo Então vai deixando seu like aí Inscreva-se no canal Que eu vou postar bastante vídeo aí Explicando passo a passo É isso aí, gente Valeu a força aí Tchau Tchau